Então agora eu vou tratar uma parte que ficou, eu não terminei na aula passada e que eu vou continuar hoje, tá certo? Porque eu não falei na aula passada, na verdade, e eu meio que acabei usando na resposta do exercício, mas se chama atributos no relacionamento. O que que são atributos no relacionamento? Algumas vezes você precisa colocar num atributo, num relacionamento, um atributo. Por exemplo, a pessoa ocupa armário, tá certo? Aí eu quero dizer, por exemplo, que, peraí, qual foi a data e a hora que essa pessoa começou a ocupar esse armário, por exemplo. Então eu posso querer colocar atributos num certo relacionamento. E numa entidade de relacionamento eu posso fazer isso, eu posso definir atributos que vão direto no relacionamento. Bom, no ML não existe uma coisa diretamente assim. Eu não consigo pegar aquele traço entre duas classes e definir atributos ali, certo? Então, como é que eu faço isso? Deixa eu ver, aqui. Bem, no modelo ML, isso é feito através de uma classe de associação, certo? O que é uma classe de associação? Ela é uma classe especial criada para dar algum tipo de atributo ou status para um relacionamento, certo? Então, aquele mesmo problema do ocupa, que tem uma data e uma hora, eu teria que criar uma classe ocupa, certo? E eu ligaria essa classe ocupa no relacionamento ali, tá certo? Bom, é muito importante vocês entenderem que isso é diferente de um relacionamento ternário, tá? Isso não é um relacionamento ternário e vocês não devem usar essa estratégia para criar relacionamento ternário. Porque semanticamente a interpretação é diferente. Apesar do ponto de vista da implementação, talvez você consiga um resultado equivalente. Mas semanticamente são coisas diferentes. O relacionamento ternário, a classe, as três classes, elas se relacionam entre si, tá? Nesse tipo de construção, você está criando uma espécie de classe especial só para dar valores ao relacionamento. Então, ela existe por causa desse relacionamento, certo? Então, essa classe é meio... Ela é existencialmente dependente desse relacionamento, tudo bem?